E é claro, o mês de janeiro já começou, 2023 também, e já tem o primeiro arrastão da limpeza que acontece nesse fim de semana. Vamos lá para a redação, o Celso Kíner vai trazer todos os detalhes. Esse é um trabalho que deu certo, e aquilo que dá certo tem que ser mantido sempre, né Celso Kíner? Com certeza, Samuel Centro, você falou tudo agora. Aquilo que está dando certo tem que ser mantido em time que está ganhando o semestre, não é mesmo? Bom, a Prefeitura confirmou para este sábado, dia 7, a primeira edição do ano do projeto Arrastão da Limpeza, abrangendo 12 bairros da região sul, contemplando desde a Morada do Verde ao prolongamento do Jardim Santa Bárbara. A exemplo das ocasiões anteriores, o formato será mantido, com os caminhões começando a percorrer as ruas, a partir das 7h30 da manhã, recolhendo móveis velhos e utensílios que devem ser deixados sobre as calçadas. A coordenação desse trabalho é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, que orienta os moradores desse setor da cidade para que façam a separação prévia do que desejam descartar e na noite de sexta-feira deixem sobre as calçadas, observando que entulhos de construções não são recolhidos pelas equipes. O objetivo do projeto é contribuir para manter a cidade limpa, livre de objetos que possam acumular água parada e, consequentemente, facilitando o ambiente de aparecimento das larvas do mosquito transmissor da dengue. O Aedes aegypti, né, Samuel? Pois é, realmente, é um trabalho que tem que ser mantido, né, ele favorece também o combate às endemias, né, às doenças, como, por exemplo, a dengue, e essa é uma situação importante. São 12 bairros, então, que vão ser atendidos. Vamos fazer o seguinte, para facilitar para todo mundo que está nos acompanhando aqui no JREI 23, vamos colocar quais são os bairros, já que é uma região bem extensa, né, que vai ser atendido aí o arrastão da limpeza, está aí na tela para você, que nos acompanha no JREI 23. Morada do Verde, Vale da Lua Azul, Jardim Alvorada, Parque Novo Mundo, Jardim Primavera, Parque das Árvores. Quais os outros bairros também vão ser atendidos aí nesse primeiro arrastão do ano, Kíria? Vamos a ele, Samuel Sintra. Jardim Aeroporto 1, Jardim Aeroporto 2, Aeroporto 3 e Jardim Aeroporto 4. Também o Jardim Aviação e ainda Jardim Santa Bárbara e Prolongamento do Santa Bárbara. Pois é, bacana, tá aí, portanto. Lembrando, né, só aqui mais uma dica importante para você que está aqui, ó, nos acompanhando nesse encontro, nesse bate-papo diário informativo que nós temos aqui no canal 23, através da TV Franca, que independentemente aí do trabalho do arrastão de limpeza, a Secretaria de Meio Ambiente faz um trabalho de agendamento. Você pode ligar, de repente não dá certo agora no sábado, você fala, ah, não pode ser outro dia. Você liga no 3711-9440, 3711-9440, e você vai agendar para que o caminhão possa ir lá e retirar aquilo que você tem na sua casa, não serve mais. Agora, o que não vale é jogar na área pública, jogar na área na rua, em área particular, né, quer dizer, tem todos os serviços para que esses produtos não fiquem aí contaminando e poluindo e trazendo muita sujeira para a nossa cidade. 7 horas e 18 minutos, a utilidade pública você encontra aqui no JR23.